Vem, 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 vem... Vem, 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 vem... E oi, DJ Blinks Lanças puras porra, só manda ela original Vem, vem, uma de cada vez Vem, vem, vem Que eu boto em todas três Vem, vem, vem Vem, vem, vem uma de cada vez Vem, vem, vem que eu boto em todas as três No barraco de madeira cê tem duas opção Você pega e ajoelha eu jogo bundão no chão Vou botar nessa ninfeta com força e com pressão Se mosca é o menor te bota nesse grande rabetão Vou botar nessa ninfeta com força e com pressão Se mosca é o menor te bota Vem, vem uma de cada vez Vem, 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 vem que eu boto em todas as três Vem, vem, vem uma de cada vez Vem, vem, vem que eu boto em todas as três Vem, vem, vem uma de cada vez Vem, vem, vem que eu boto em todas as três Vem, vem, vem uma de cada vez Vem, vem, vem que eu boto em todas as três Vem, vem, vem uma de cada vez Vem, vem que eu boto em todas as três Vem, vem, vem uma de cada vez Vem, vem, vem que eu boto em todas as três Vem, vem, vem uma de cada vez Vem, vem, vem que eu boto em todas as três Vem, 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 vem uma de cada vez Vem, 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 vem que eu boto em todas as três Vem, 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 vem No barraco de madeira cê tem duas opção Vem, vem, você pega e ajoelha eu jogo bunda no chão Vou botar nessa ninfeta com força e com pressão Se mosca é o menor te bota nesse grande rabetão Vou botar nessa ninfeta com força e com pressão Vem, vem, vem uma de cada vez Vem, 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 vem que eu boto em todas as três Vem, 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 vem uma de cada vez Vem, 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 vem que eu boto em todas as três Vem, 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 Obrigado.